E aí, durante o processo do jejum de sucos verdes, você tem que, como se diz, dar um suporte para os seus órgãos de eliminação. E quais são os seus órgãos de eliminação? Bom, o intestino é o maior deles, então o que você vai fazer para dar um suporte para o seu intestino é de vez em quando fazer um enema, uma lavagem intestinal. Se você puder fazer uma por dia, melhor. Se você puder fazer a cada dois, três dias, melhor do que nada. Se você só puder fazer uma por semana, é meio pouco. Seria melhor fazer uma a cada três dias. Eu já falei sobre lavagem intestinal, sobre enemas aqui no meu canal. Se você olhar lá, procurar lá, você vai ver bastante informação sobre isso. Outra coisa que você pode fazer, outro sistema do corpo de eliminar toxinas é o sistema linfático. E para você movimentar o sistema linfático, porque o nosso sistema circulatório, ele tem o coração. O coração bombeia, pulsa e o sangue circula e faz muita troca de oxigênio no corpo todo, em todos os vazinhos e tal. Mas as toxinas que estão dentro das células, elas são jogadas no líquido linfático. E esse líquido linfático, ele vai circular pelo sistema linfático, que não tem uma bomba circulatória, como o coração. Como o sistema circulatório tem o coração. Então, o que você vai fazer? Você vai se movimentar, vai fazer caminhadas. Para você fazer o seu sistema circulatório, sistema linfático circular, a melhor coisa é movimentar o corpo, porque ele circula com a gravidade e com a movimentação dos músculos. Por exemplo, os músculos da mandíbula, quando você faz o movimento de mastigar, que você tem que continuar fazendo enquanto você toma os sucos, não só tomar assim, toma mastigando. Ele também ativa todo o sistema linfático da sua cabeça, dessa parte aqui do pescoço. Tem bastante, tem muitos, o sistema linfático é muito grande aqui. Tanto é que quando você fica doente, você põe a mão assim aqui atrás do ouvido e você sente os gânglios inflamados, assim, inchados, né? Porque tem toxina parada ali. O corpo não está dando conta de eliminar aquilo, né? Então, você tem que ter assim, dar um suporte para o seu sistema linfático. Mastigando o suco, fazendo caminhada. Se você tiver um trampolim, usa o trampolim. Sabe aquele trampolimzinho, assim, que você faz movimentos de pulo? Pouca coisa, assim, 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite, entendeu? Uma meia horinha de caminhada. Talvez uns 15 minutos de manhã de caminhada, uns 15 minutos à noite. Não vai fazer corrida. Quer dizer, se você, assim, já é uma pessoa que corre, tudo bem fazer uma corridazinha de vez em quando. Não vai matar. Mas não é a hora de você treinar para fazer uma maratona, para correr uma maratona. E a gente tem que ter o bom senso também. Você pode fazer um pouco de exercícios físicos que você já está acostumado a fazer. Mas tenta diminuir um pouquinho. Não é o momento. Não é a hora de fazer coisas muito, assim, que puxam muita energia do corpo. O seu corpo, ele está se intoxicando. Então, você tem que deixar ele trabalhar tranquilo. Você tem que dar o suporte e não uma carga mais pesada ainda para ele. Outra coisa que você pode fazer é massagens no sistema linfático. Tem aquela massagem linfática que você pode fazer. Você pode fazer banhos de água quente e fria para ajudar o seu sistema linfático a funcionar. Você pode fazer exercícios de respiração para ajudar o seu pulmão a eliminar toxinas também através da respiração. Então, você tem que dormir bem, né? Você tem que... É, assim, super importante você dormir bem nessa fase. Se de vez em quando você sente cansaço, deita, tira uma sonequinha. Tenta aí fazer o possível para descansar, para não se cansar. Tenta, assim, ter bastante contato com água, com o ar, com a natureza. Tenta ler um livro. Tenta fazer... O seu corpo, talvez, ele vai passar por algum processo de desintoxicação. Talvez você tenha sintomas, assim, de gripe, resfriado, sabe? Febre, nariz congestionado, espirro e tosse e tudo mais. Sintomas de desintoxicação. Talvez você tenha dores de cabeça, talvez você tenha um cansaço, assim, muito forte. Talvez você tenha feridas na pele, porque o seu corpo, ele tem que desintoxicar. Ele não sabe por onde. Então, fazer, assim, massagens com uma... Assim, uma escova de cerdas durinhas. Você fazer... Massagear o seu corpo com essas cerdas... Essa escova de cerdas durinhas. Mas, enquanto ele ainda está seco, né? Massagem seca. Vai massageando, assim, das extremidades para o... Em sentido do coração, né? Das pernas, em sentido do coração. Daqui de cima, assim, do corpo, em sentido do coração. Das extremidades, assim, das mãos, em sentido do coração. Isso ajuda muito o seu sistema linfático a funcionar. Se você tiver algum sintoma, assim, de desintoxicação muito forte, como feridas na pele, ou ataques de herpes, né? Quem tem herpes, muitas vezes, tem ataques de herpes durante a desintoxicação, durante o jejum de sucos. Então, o enema ajudaria bastante. Muito. Ajuda muito, porque o corpo, ele quer eliminar. Se ele não está conseguindo eliminar pelo intestino, que é o maior órgão de eliminação, ele vai eliminar por onde ele pode, né? Então, assim, o que não está saindo pelo intestino vai querer sair pela pele, né? Ele vai dar um jeito de eliminar aquilo, né? Quanto mais suporte você dá para os seus órgãos de eliminação, menos problemas de, assim, de sintomas de desintoxicação você vai ter.